Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Edio Damasio, Instituto Federal Goiânia no Campo Silverde. Esse é o canal no qual a gente fala sobre tratamento de águas residuárias. Também vai ter posteriores vídeos de outras temáticas que envolvem gestão de recursos hídricos. Mas nesse momento essa série de vídeos estão tratando a respeito do tratamento de águas residuárias. A gente já está aqui na parte do tratamento biológico. Então, toda uma série de vídeos atrás aí, no qual a gente já passa por tratamento físico-químico, as bases do tratamento, tratamento preliminar, tratamento primário. A gente está aqui na parte do secundário, com o objetivo principal é remoção de matéria orgânica e nitrogênio. Pois bem, nesse momento nós vamos então falar sobre lodos ativados e dar uma ênfase nos reatores aeróbicos. A gente tem essa foto da capa aqui da nossa aula mostrando o floco biológico. Então, anotem esse nome aí que a gente vai falar ao longo das próximas, talvez uma hora, uma hora e pouquinho dessa aula, a respeito do floco biológico que nos interessa bastante nesse sistema aqui, que é o mais famoso reator aeróbico, que são os lodos ativados. Quando a gente fala lodo, lembrem que, coloquem igual no casadinho de vocês, o lodo vai ser micro-organismos. Vai ser um conjunto de micro-organismos que vão formar essa biomassa aqui. Então, sempre que vocês ouvirem o termo biomassa, flocos biológicos, lodos, tudo é basicamente a mesma coisa. É um conjunto de micro-organismos, esses micro-organismos de ordem aeróbia. Então, vamos então dar início a essa aula falando do que exatamente são esses processos biológicos. A gente vai fazer uma contextualização inicial. Posteriormente, a gente vai trabalhar ponto por ponto, pelo menos de maneira mais genérica, sobre o sistema de variações de lodos ativados e outros reatores aeróbicos. No vídeo anterior, a gente falou sobre reatores anaeróbicos. Quem já acompanhou, quem já viu esse vídeo, certamente deu um nó na cabeça, deu até dor de cabeça quando vem aquela série de fases da digestão anaeróbica. Tem a hidrólise por bactérias hidrolíticas e depois vem a acidogênese, acetogênese. Aí tem metanogênese por bactérias, por arqueias, que utilizam o hidrogênio ou utilizam acetato. Aí tem as bactérias redutoras de sulfato. Tem toda uma complexidade de reações envolvendo micro-organismos no ambiente anaeróbico. Aqui, o negócio é muito simples. Quem dera toda a vida biológica, todo o universo, foi tão simples como as reações aeróbicas. Quando a gente fala aeróbico, envolve a presença de oxigênio. Então, aqui no caso, nessa aula aqui de hoje, a gente vai esquecer todas aquelas complexidades das etapas anaeróbicas e vamos falar só de sistemas aeróbicos. É muito simples. A gente pega a mesma matéria orgânica. Se for um reator aeróbico, vai pegar a matéria orgânica complexa, proteínas, lipídios e carboidratos. Na presença de oxigênio, esses micro-organismos aqui e diversos outros grupos de micro-organismos vão degradar essa matéria orgânica e produzir CO2 e água. É uma digestão completa da matéria orgânica. Se você fizer uma comparação com o sistema anaeróbico, o anaeróbico não. No meio do caminho aqui, sobra muito produto. Sobra ácido, sobra acetato, sobra hidrogênio, sobra o gás sulfídrico, H2S. Então, no sistema anaeróbico, a degradação da matéria orgânica não é completa. O sistema anaeróbico não é completa. Gera muitos subprodutos. Enquanto que na reação aeróbica é simples. A matéria orgânica se transforma em H2O, água e CO2. E aí, produz o que? Crescimento microbiano. Então, os micro-organismos que pegam essa matéria orgânica aqui, eles vão produzir energia para suas necessidades vitais e também crescimento celular. Vão reproduzir, vão aumentar de tamanho e por aí vai. Essas reações acontecem, inclusive, dentro do nosso corpo. Nós somos organismos aeróbicos. Quando a gente come um pedaço de carne, come um pedaço de pão, a gente está ingerindo matéria orgânica. Seja na forma de proteína, seja na forma de carboidrato, até mesmo os lipídios. E aí, o nosso processo de respiração, quando a gente inala o ar, produz oxigênio no nosso organismo, através dos pulmões, vai cair na corrente sanguínea e alimentar as células. As células vão promover a degradação dessas matérias complexas em CO2 e água. E aí, quando a gente joga o ar para fora, a gente já tem esse subproduto que é o CO2. Então, essas reações acontecem dentro do nosso organismo. Só que, para o tratamento de esgoto, a gente vê o que tem na natureza, o que acontece na natureza em condições aeróbias e tenta reproduzir em sistemas que nós chamamos ali de reatores aeróbios. Vantagens desses sistemas. Elevada eficiência, como eu falei para vocês, o anaeróbio gera muito subproduto. Gera acetato, gera ácido, gera hidrogênio, gera gás sulfídrico. Aqui não. Como a degradação da matéria orgânica é completa, a eficiência é elevada. Então, a gente tem alta eficiência quando a gente introduz oxigênio em um reator biológico. Além da remoção de matéria orgânica, a gente pode remover também nitrogênio. Nessa aula de hoje, a gente vai mostrar como remove nitrogênio do esgoto. Nos sistemas anaeróbios, não, a gente não remove nitrogênio. Remove basicamente matéria orgânica em menor eficiência. Como a gente tem uma eficiência maior de remoção de matéria orgânica, a gente vai requerer menos área. Então, a gente vai ter uma área dos reatores. A gente não vai ter lagoas anaeróbias e lagoas facultativas gigantescas. A gente vai ter os sistemas um pouco mais compactos. Vamos falar sobre isso também. Sistemas de lodos ativados, por exemplo, é uma caixinha, é um tanque ali, que às vezes tem 10 metros por quadro de largura. São sistemas bem menores do que as lagoas. Nós vamos ter baixa geração de odores desagradáveis. Quando o reator é anaeróbio, gera muito gás indesejado. Você pega a amostra ali de um efluente, de um esgoto sendo tratado por reações anaeróbias, se você cheirar lá, você dá ânsia de vômito. Enquanto que nos sistemas aeróbios, não. O cheiro é até relativamente agradável. É um cheiro característico. Quem tiver a oportunidade de experimentar o que eu estou falando, vai saber. Mas o odor é muito diferente. Baixa geração de odores ruins. E o processo de tratamento é relativamente confiável. Como ele é todo mecanizado, todo padronizado, a gente pode confiar nele. Como eu falei anteriormente no vídeo sobre reatores anaeróbios, ele é muito dependente da temperatura. Se a temperatura sobe, se a temperatura desce, a eficiência também vai subir ou descer. Enquanto que nos reatores aeróbios, a dependência da temperatura acaba sendo um pouco menor. Por exemplo, esses reatores deslodos ativados, eles são muito utilizados em países de clima quente. Eles montam lá uma estação de tratamento de esgoto, fecham ela todinha, aclimatizam ela toda, que no inverno pode desenvolver tranquilamente. Não dá para fazer a mesma coisa como uma lagoa anaeróbia, por exemplo. Uma lagoa anaeróbia não dá para você cobrir ela, gasta muito dinheiro. Então, esses processos aeróbios são bem mais eficientes e confiáveis para fazer o tratamento. Só que tem desvantagens. O custo para implantar, para operar e a complexidade também para operar são desvantagens consideráveis. Porque o que tem de custo para implantação? A gente precisa introduzir oxigênio de alguma forma. Aqui a introdução de oxigênio, é importante a gente abrir o parênteses, não é de forma natural. A introdução de oxigênio é por aerador. Se é por aerador, a gente vai ter gasto para comprar esses aeradores, que são muito caros, gasto para operar, principalmente porque exige energia elétrica. Então, o custo com energia vai ser bastante elevado. Então, para implantar e operar, custos elevados. Existe uma certa complexidade operacional. Tem que ter um monitoramento ali também, como o próximo item aqui fala, monitoramento bem constante. Tem que monitorar ali de horas em horas, avaliar a formação do floco biológico, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E aí, outro ponto negativo, a alta produção de lodo. Lodo vai ser o tema da próxima aula, ou das próximas aulas, não defini ainda. Esse lodo biológico são os próprios micro-organismos em grande quantidade que estão ali dentro do reator. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre esse lodo. Mas já podem destacar aqui, reatores aeróbicos, principalmente do tipo lodo desativado, gera muito, mas muito lodo. E aí, lodo é um problema. Lodo é um problema. Pois bem, aqui nós temos algumas unidades que representam... São exemplos do tratamento aeróbico. A gente tem o sistema de lodos ativados convencionais. Podem anotar esse nome, mais à frente a gente vai falar. Nós temos o lodos ativados por aeração prolongada. Nós temos também lodos ativados por batelada. E, além dos lodos ativados, a gente volta a falar das lagoas. Lá em outros vídeos, a gente falou sobre as lagoas de estabilização. Estabilização, lagoa na aeróbia e lagoa facultativa. Aqui a gente tem a lagoa aerada facultativa, que é uma adaptação da lagoa facultativa, só que aqui com aeração, a aeração artificial. E nós temos também a lagoa aerada de mistura completa e variados tipos de filtros biológicos, que são também aerados. Todos esses, com exceção do filtro, que é crescimento microbiológico aderido, tem os micro-organismos aderidos em volta ao meio do suporte, todos os outros, o crescimento é suspenso. Os flocos, bactérias, todas as colônias de micro-organismo, lá ficam suspensos aqui dentro desse reator. Então, vocês podem até já ver uma figurazinha aqui, de um sistema de lodos ativados, todo aerado, bonitinho. Então, dá para vocês terem já uma noção inicial. Um pouco mais à frente, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que mostra o sistema de lodos ativados funcionando na prática. Ok? Então, vamos lá. Dando segmento, na verdade, dando início à explicação sobre lodos ativados. Veja aqui essa figura. Isso daqui é um lodo ativado. Por que? O que é um lodo ativado? Na verdade, é um agregado de micro-organismo. A gente pode ler a legenda aqui. Os lodos ativados, ou também chamados de flocos biológicos de sistemas aerados, eles são agregados de micro-organismo. Então, se vocês podem observar aqui, nessa figura, que ela nada mais é do que aquela figura lá da capa. Então, se a gente pegar essa figura da capa, que é uma figura por microscópico real, e a gente fizer um desenhozinho dela, a gente vai ter uma representação gráfica dessa forma. O que tem aqui nesse floco? A gente tem uma série de bactérias filamentosas. Então, essas curvinhas aqui, esses fiozinhos, esse fio de cabelo, são um grupo de bactérias chamado de filamentosas. Elas são muito importantes dentro do tratamento de esgoto por lodos ativados. Por que? Elas compõem a estrutura do floco. Elas é que sustentam, que fazem com que esse floco não se separe, não se desagregue. Então, a presença de bactérias filamentosas, podem até anotar aí, ela é muito importante no processo de lodos ativados, porque ela mantém o floco, mantém os lodos aderidos, juntinho. Então, olhando aqui novamente a figura, não sei se eu coloquei lá embaixo, esse floco aqui, para ele não se dispersar, não se dissolver, e ir a cada pedacinho por um lado, a presença dessas bactérias filamentosas, ela é fundamental. Mas ainda existem outros tipos de micro-organismos. Tem os protozoários, que não são bactérias, são outro tipo. Nós temos também bactérias formadoras de flocos, que são menorezinhas. Temos partículas coloidais, temos sólidos ali mesmo, presentes no esgoto. Temos polissacarídeos. Então, tem toda uma complexidade de material biológico e não biológico, aqui nesse floco. E aí, esses micro-organismos, essas bactérias que estão aqui nesse floco, serão as responsáveis pela degradação da matéria orgânica. O ambiente, ele é aeróbio, forma-se os flocos, remoção de matéria orgânica biodegradada. Então, anota esses termos aí. Lodos ativados. O que é lodo? Lodo é o floco, a colônia de micro-organismos. Então, isso daqui é o lodo. Por que é ativado? Porque os micro-organismos estão vivos. Então, é o lodo ativo. São micro-organismos ativos. São flocos biológicos ativos. Então, é bom vocês acostumarem com essas terminologias e não fazerem confusão. Então, lodo ativado é a mesma coisa que biomassa. Colônia de micro-organismos ativos, vivos. Pois bem, acho que já explicamos tudo isso daqui. Voltando aqui àquela explicação inicial. Esses micro-organismos, todo esse lodo ativado, essa colônia de micro-organismos, esse floco biológico vivo, por isso que é ativado, pega a matéria orgânica na presença do aceptor de eletros oxigênio, produz mais biomassa, porque elas vão crescer, vão produzir material celular. Mesma coisa da gente. Quando a gente ingere um determinado alimento, a gente produz energia para a gente sobreviver e produz também massa, biomassa. E, então, biomassa para o crescimento do próprio micro-organismo e CO2 e água. CO2 e água é o produto da degradação da matéria orgânica, mas o crescimento de micro-organismos, a produção de mais biomassa, é muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais à frente que essa biomassa aqui é muito importante que os micro-organismos cresçam e reproduzam, porque quando eles reproduzem, são, digamos, as suas filhinhas, seus filhinhos que vão continuar o processo. Os micro-organismos pai e mãe vão morrer, vai sair junto com o efluente tratado, ou então com o lodo. Agora, os filhinhos e filhas desses micro-organismos pai e mãe vão continuar o processo de tratamento. Os lodos ativados simulam as reações aeróbicas em um ambiente controlado. Essas reações acontecem no corpo hídrico. Quando eu lanço esgoto no rio, a matéria orgânica do esgoto, em contato com o oxigênio do rio, vai promover o que? A degradação, a depleção da curva de oxigênio. Só que aí, pensando nisso, a gente replica dentro de um sistema controlado, que são os lodos ativados e outros sistemas aeróbicos. Só que aqui, nos lodos ativados, a gente insere muita matéria orgânica, a gente insere muito micro-organismo, a gente insere muito oxigênio. Então, o lodo ativado é uma... Na verdade, não só o lodo ativado, mas os sistemas aeróbicos são representações do que já tem na natureza, só que em um ambiente controlado e com uma concentração de matéria orgânica, micro-organismos e oxigênio muito, maior. Pois bem, então falando de lodos ativados, de forma genérica, eu falei para vocês três tipos, o sistema de bateladas, o sistema convencional e o sistema de aração prolongada. Todos esses três tipos, eles possuem mais ou menos essas características. Eles são muito eficientes, 80%, 90% de remoção de DBO. Comparado com a naeróbica, que chega ali a 70%, a gente aqui chega a 90%. Então, veja a eficiência. Esses sistemas podem promover a remoção de nitrogênio através desses mecanismos, nitrificação e desnitrificação. Então, já anota essas duas terminologias, que a gente já falou bastante nas primeiras aulas aqui da nossa série. Nitrificar e desnitrificar. Assim se remove nitrogênio do esgoto. Aí, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Alta concentração de micro-organismos aeróbicos. Então, todo o sistema de lodos tem muito micro-organismo, crescimento biológico suspenso. E aí, a ideia vai ser a seguinte. O que a gente faz? A gente pega um tanque, seja de alvenaria, seja de algumas vezes algum pré-moldado, alguma coisa assim. E introduz oxigênio. A gente faz uma eração artificial. Então, a gente vai pegar um determinado tanque, vai colocar o esgoto e vai introduzir oxigênio. Então, a primeira parte é introduzir oxigênio e permitir o crescimento dos micro-organismos. Vai dar um tempo para o reator começar a funcionar. É o que a gente chama de startup. É a mesma coisa que a gente já falou nos reatores anaeróbicos. Então, nesse tanque inicial, na parte inicial do sistema, vai ter a introdução de oxigênio na presença de muitos micro-organismos, dos lodos ativos. Depois disso, que se fez a eração, vai para uma segunda etapa, que é a sedimentação. Como vai ter muito micro-organismo, uma biomassa muito alta, vai ter muitos lodos ativos. O que a gente faz? A gente permite a sedimentação de parte desse lodo. Esse lodo vai ser sedimentado, vai para o fundo e eu vou pegar uma parcela desse lodo e fazer o que? Recircular o lapoerador inicial. Para manter o que? Para manter a biomassa ativa. Porque imagine o seguinte, se tem muito micro-organismo, mas esses micro-organismos saem com esgoto tratado, quando vir mais esgoto novo, vai ter que começar tudo de novo, esperar os micro-organismos crescerem. Então, a ideia principal desse sistema de lodos ativados é recircular a parte do lodo ativo. Eu pego parte da colônia de bactérias, dos flocos biológicos, dos famosos lodos ativos, e recirculo ele para o tanque de aeração. E aí, então, o processo fica lá recirculando. O lodo recircula, o esgoto vai sair tratado aqui na outra direção, mais à frente vocês vão ver figuras ali um pouco mais claras. Mas guardem essa ideia, recircular a parte do lodo. Para quê? Para manter a biomassa ativa, trabalhando. Para ela não sair junto com o esgoto ou no fundo do decantador apenas. A parte tem que ser removida. Pois bem, aqui nós já falamos também, temos aqui alguns exemplos de flocos. Veja aqui um floco de lodos ativados. Veja aqui a grande concentração, que é uma figura um pouco mais aproximada do microscópico. Veja que tem muitas bactérias filamentosas. Então, todos esses fiozinhos aqui são bactérias filamentosas. Aqui nós temos outros grupos de micro-organismos, mas mostra aqui claramente a formação de um floco biológico. E aí, esses flocos, eles são muito dependentes das condições ambientais. Se, por exemplo, entrar uma determinada carga de poluente, por exemplo, metal pesado, algum composto tóxico no tanque de aeração, esses flocos podem ser desagregados. Então, é muito importante. Por isso que lá atrás eu falei que uma das desvantagens do lodos ativado é por conta da sua complexidade de operação. Se, às vezes, a temperatura muda ali de forma brusca, se introduz, por exemplo, reduz a taxa de aeração, se tem a presença de algum composto tóxico, esses flocos aqui, que é o lodo ativo, a biomassa ativa, vão ser desagregados. E aí, ocorrendo isso, ele vai acabar reduzindo a eficiência do tratamento e esses flocos aqui não vão ter efetividade que a gente planeja. Pois bem, então, dado todos esses tipos de lodos ativados, conceito geral, a gente vai, então, entrar em detalhes sobre os três tipos. Os convencionais, lodos ativados convencionais, lodos ativados por aeração prolongada. Esses dois têm um fluxo contínuo, ou seja, esgoto está entrando e esgoto está saindo ao mesmo tempo. E nós temos também o fluxo intermitente, que é o sistema de lodos ativados por batelada, que é enche, espera, solta. Aí vem mais esgoto. Enche, espera, processa, solta. E aí, consecutivamente. Aqui nós temos algumas figuras mostrando o processo, o tanque de aeração. Então, perceba aqui a quantidade de bolhas de ar sendo introduzido ali no esgoto. Eu coloco aqui um aerador superficial. Tem dois tipos, basicamente, de aeradores. O superficial, que eu coloco ali na superfície, ele vai agitando. E os aeradores com ar difuso, que aí a bolinha vem de baixo do tanque para cima. Tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pois bem, lodos ativados convencionais. Aqui a gente tem um esquema que mostra como é a configuração possível para o sistema de lodos ativados. Temos a grade, que a gente já falou, tem vídeo sobre isso. Desarenador, medidor de vazão e decantador primário. Depois disso, a gente então implanta o sistema de lodos ativados. Essa é uma configuração muito típica de muitas estações de tratamento de esgoto no Brasil e também de atividades industriais. Tem o tratamento preliminar, grade areica, desarenador. E tem o tratamento primário, que geralmente se utiliza um decantador. E depois disso vem o secundário, que é tanque de aeração e decantador secundário. Tanque de aeração e decantador secundário é o lodo ativado convencional. Podem, inclusive, anotar aí. Lodos ativados convencionais. Tem o que? Decantador primário, tanque de aeração e decantador secundário. Essa é a característica principal do sistema de lodos ativados convencionais. No lugar do decantador primário, às vezes, pode-se utilizar um reator UASB. Quando a gente já falou na aula sobre reatores anaeróbios, a gente falou sobre essa configuração. Trocar aqui o decantador primário por um reator anaeróbio, no caso, o UASB. Então, tem basicamente essas duas configurações possíveis. Reator UASB ou decantador, seguido de tanque de aeração e decantador secundário. Cada um vai funcionar com suas determinadas características. O decantador primário sedimenta os sólidos. O reator UASB promove a degradação desses sólidos. O tanque de aeração vai introduzir oxigênio. E o decantador secundário vai permitir a sedimentação dos flocos do lodo biológico. Então, nós temos essas duas configurações. O TDAH. E aí, a gente vai para os parâmetros de projeto importantes. O TDAH do lodos ativados convencionais vai de 4 a 8 horas. Então, o TDAH baixo. Enquanto que, por exemplo, lagoas anaeróbias tem um TDAH lá de 3 a 5, 6 dias. Lagoas facultativas tem um TDAH de 45 dias, 30 dias. O reator UASB tem ali na faixa de várias horas. A gente tem aqui, então, o lodos ativados convencionais com poucas horas. O esgoto fica no tanque de aeração de 4 a 8 horas. E a idade do lodo, aquele valorzinho de teta, ele corresponde também, bem próximo ao valor do TDAH. Que vai ser de 4 a 10 dias. Ou seja, o lodo biológico que se formou no tanque de aeração vai para o decantador secundário e depois logo ele volta. Nesse processo dele ficar indo e voltando, indo e recirculando, até ele ser removido, até ele ser removido, ele vai ser na faixa de 4 a 10 dias. Eu falei anteriormente que era de 4 a 10 horas, mas na verdade é 4 a 10 dias. Ele vai ficar recirculando, o lodo, ele foi produzido na aeração, foi para o secundário, recirculou, voltou para lá, degradou mais matéria orgânica, saiu, esse processo de recirculação vai ser de 4 a 10 dias, até ele ser parcialmente removido aqui no fundo do decantador e vai ser destinado ao tratamento. Então perceba um detalhe importante, pessoal. O lodo, que foi aqui para o fundo do decantador, parte e volta, parte e é removido. Aproximadamente 70% volta e 30% é removido. Até o lodo ser inserido ali nos 30%, demora ali até 10 dias. Bom, pois bem, esse lodo ativado, ele vai ter ali aquele famoso teta, que é a idade do lodo. É o tempo que os micro-organismos precisam ficar ali no tanque de aeração, decantador, ficar ali circulando, até ele ser removido. A gente utiliza essa expressão aqui, essa fórmula, para averiguar qual que é o valor do teta. O teta, ele vai ser medido em termos de sólidos suspensos voláteis da biomassa presente no tanque de aeração e dos sólidos suspensos voláteis que foi descartado na forma de lodo. Quando a gente quer medir, então é um parâmetro muito importante, quando a gente quer medir micro-organismos, quantidade de lodos ativos, quantidade de flocos biológicos, aqui nos reatores de lodos ativados, a gente utiliza o parâmetro sólidos suspensos voláteis, SSV. O que é o SSV? Sólidos suspensos voláteis. Lá, acho que nas primeiras aulas sobre qualidade de água, a gente fala sobre esse parâmetro, como que se mede ali em laboratório. E aqui é exatamente isso. A gente pega esse parâmetro, sólidos suspensos voláteis, para estimar como sendo a concentração de lodos ativos. Então, se tem muito SSV, a concentração de lodo é maior. Se tem baixo SSV, a concentração de lodo é menor. E aí, então, se a gente fizer o SSV T, que é a concentração que tem no tanque de aeração, e dividir pelo SSV que tem lá no SS de lodo, a gente acha um valor de θ. Esse θ, como eu já falei para vocês, a gente mostrou aqui, tem que ser de 4 a 10 dias para estar dentro dos parâmetros operacionais de projeto. Mais informações sobre os lodos ativados convencionais. Esse lodo, ele não é estabilizado, então ele possui uma biomassa altamente biodegradável. Quando a gente for comparar os lodos ativados convencionais com o de aeração prolongada, a gente vai ver uma mudança muito brusca. Por que esse lodo não é estabilizado? Porque os micro-organismos estão lá vivos, estão ativos. Todos os micro-organismos lá bem fortões, todos cheinhos lá, muito ativos, uma biomassa lá totalmente, altamente biodegradável. E aí, nós vamos ver que no sistema de aeração prolongada, esses micro-organismos estão lá, digamos, passando fome. Essa relação que nos dá o valor de F entre alimento e micro-organismo é um fator preponderante quando a gente compara lodos ativados convencionais com lodos ativados de aeração prolongada ou de batelada. Então, anotem esse valor de F, essa fórmula aqui é o F, que representa o quanto de alimento que eu dou para os micro-organismos, na forma de DBO, o quanto de proteína, lipídio e carboidrato, na forma de DBO, que vai entrar ali no reator, dividido pela concentração de micro-organismos, da biomassa, dos lodos, que é medido em sólidos suspensos voláteis, SSV. Então, se eu medir, por exemplo, quanto alimento que eu dou para aqueles micro-organismos, eu vou, então, ter o valor de F. Se F é baixo, falta alimento. Então, eu estou introduzindo pouca matéria orgânica para muitos micro-organismos. Então, está faltando alimento, eles estão passando fome. Se o valor de F é alto, então está sobrando alimento. Tem muito mais alimento do que aquilo que os micro-organismos conseguem consumir. Então, esse fator F, que a gente chama aqui de fator de carga, ele está entre 0,3 e 0,8 quilos de DBO por quilos de sólidos suspensos voláteis por dia. Ou seja, a relação entre aquilo que se dá de alimento para os micro-organismos e a quantidade de micro-organismos que tem está entre 0,3 e 0,8, para sistemas de lodos ativados convencionais. Vamos guardar esse fato, vamos guardar esse dado. E quando a gente for comparar, quando a gente for comparar, a gente vai ver que esse fator de carga F, 0,3 a 0,8, é muito alto. Ou seja, o que está acontecendo? Está sobrando alimento. Por isso que o lodo é não estabilizado. Ou seja, os micro-organismos lá estão todos gordos, fortes, trabalhando, se alimentando muito bem. Então, por isso o lodo não é estabilizado. A biomassa está bem biodegradável, bem ativa ali mesmo. A gente aqui não deixa os micro-organismos passarem fome. Antes de fechar esse slide, a gente tem que custos com energia. Então, o custo com energia elétrica é bastante elevado. Por exemplo, essa informação aqui é relacionada a cada habitante. Por exemplo, a cada habitante de uma cidade em que se trata o seu esgoto com sistema de lodos ativados, gasta mais ou menos 20 kWh por ano. Então, é um consumo de energia bastante elevado. O que nos dá, em termos de implantação, por exemplo, R$150,00 por habitante. Mas esse dado, pessoal, esse dado é de 2010. A gente está em 2022. Então, ou seja, esse dado aqui de R$150,00, hoje já está R$450,00, R$500,00 para cada habitante de projeto. Se tem uma cidade lá com 100 mil habitantes, e for utilizar o lodo ativado para tratar o esgoto de 100 mil habitantes, você vai pegar lá R$100,00 e multiplicar. Em 2010, era R$150,00. Hoje, você vai multiplicar lá por R$450,00, R$500,00. Então, veja o quanto se tem de custo para implantar e para operar um sistema de lodo ativado. É bastante caro. Pois bem, antes da gente passar por outro tipo de lodos, se a gente for falar da eração prolongada, a gente então, vou só mostrar para vocês aqui os tipos de eração. Então, a gente tem aqui aeradores superficiais, vocês botam lá, vocês compram, né? Isso aqui tudo é comprado, pessoal. Você compra lá, eu quero o tal aerador ali, de tal marca, com tal potência, com tal fornecimento de energia, de aeração, e baseado no meu projeto. Então, você vai lá e te dá um modelo, né? E aí, você faz a aquisição desses materiais. Eles podem ser superficiais, foto aqui de cima e de baixo. Então, tem dois modelos aqui. Isso aqui é uma espécie de uma roda, né? Ele fica lá rodando, então ele acaba aerando, né? Joga o esgoto lá para cima, o esgoto cai e fica agitando nessa forma, na forma de roda, tá? Fica girando aqui. Enquanto que esse outro, ele gira no outro sentido, né? Ele fica revolvendo a água residuária, o esgoto, tá? Desse outro lado, nós temos ar difuso. Lá no fundo do decantador, a gente tem os difusores de ar dessa forma aqui, que eles introduzem lá milhares de micro bolhas por minuto, né? E aí, o resultado lá na superfície é exatamente esse daqui, tá? Os dois são tipos de aeração, tá? Alguns têm mais vantagens do que outros em determinados pontos. Por exemplo, esses ar difuso aqui dão um trabalho danado para fazer a manutenção disso. Você vai ter que tirar todo o esgoto, né? Tirar todo o esgoto de lá, do tanque, para fazer a manutenção. Enquanto que aqui você não precisa tirar exatamente os aeradores, né? Você pode... Desculpa, você não precisa exatamente tirar o esgoto, né? Você pode tirar os aeradores sem tirar o esgoto. E aí, uns são mais baratos, né? Esses superficiais são mais baratos, geralmente, do que o do ar difuso. Porém, o do ar difuso transfere mais oxigênio do que os superficiais, né? E aí, vai a critério de cada projetista que for definir isso, tá bom? Nos lodos ativados, a gente então tem decantador primário, tanque de aeração, decantador secundário, né? E aí, o efluente, o esgoto, ele segue essa linha, tá? Ele entra aqui e sai lá na outra extremidade do decantador secundário, tá? Só que no meio do caminho, tem lodo sendo gerado no decantador primário. Esse lodo vai ser removido. Vai ter lodo sendo gerado, né? Que é a biomassa sendo gerada no decantador secundário. Parte desse lodo, mais ou menos 30%, é removido. Vai pra tratamento e parte desse lodo, volta pro tanque de aeração pra manter a biomassa ativa. A principal característica desse sistema, como a gente já falou, né? É, olhando aqui embaixo, ó, alto fator de carga. Ou seja, tá sobrando alimento pros micro-organismos. Falando então agora, e comparando com a aeração prolongada, a gente tem algumas divergências. Não tem unidade prévia de sedimentação. Então, veja aqui, ó, grade, caixa de areia, medidor de vazão, pá, já mandou o tanque de aeração. E logo, o decantador secundário. Então, o esgoto vem, entra no tanque, vai pro decantador, vai ser lançado em algum local, corpo hídrico geralmente. Enquanto que o lodo, parte é removido, também uns 30%, e parte volta, recircula. Então, a principal característica, a gente olhando aqui logo de cara, é que não tem decantador primário, não tem reator UASB, tá? Vai ser só tanque de aeração e decantador secundário. Porém, né, como o próprio nome já fala, é uma aeração prolongada. Se a gente comparar lá com o convencional, de quanto tempo aqui fica, o esgoto fica lá? Fica de 4 a 8 horas, né? Olhando aqui, o TDAH vai ser maior, vai ser de 16 a 24. Ou seja, o esgoto vai ficar aqui no tanque de aeração por mais tempo, aerando por mais tempo. Por isso, a aeração prolongada, tá? E aí, consecutivamente, o tempo, a idade do lodo também vai ser maior. Se o esgoto vai ficar mais tempo aqui, obviamente, o lodo, a biomassa vai ficar por mais tempo, de 20 a 30 dias, tá? E aí, parte do lodo volta, parte do lodo é tratado, tá? As mesmas configurações. O que basicamente muda é, só retira o decantador primário UASB e aumenta o tempo de aeração, né? Aumenta o tempo de retenção hidráulica, aumenta o tempo que o lodo fica no tanque de aeração, até ele ser removido aqui na sua fase sólida, tá? E aí, falando de fator de carga, a gente tem um menor fator de carga. Enquanto que no sistema convencional era entre 0,3 e 0,8, aqui a gente tem o valor de F entre 0,08 a 0,15. Ou seja, a gente deixa os bactérias, o floco biológico passar fome. É exatamente isso, tá? Aí, o que vai acontecer? As bactérias vão começar a metabolizar a sua própria biomassa. Elas vão começar a emagrecer, tá? No sistema convencional, as bactérias estão tão gordas, fortes e tudo. Por isso, o lodo gerado no decantador secundário, ele é mais biodegradável, vamos dizer assim, tá? Tem muita bactéria lá gordona forte. Enquanto que aqui, como as bactérias estão passando fome, porque o fator de carga F, né? Que é alimento por micro-organismo, é mais baixo. Ou seja, tem pouca comida para as bactérias. Elas vão fazer o quê? Vão começar a se consumir, a metabolizar ela própria, tá? Por isso, o lodo vai ser mais estabilizado. Ou seja, porque as bactérias vão estar mais, digamos, magrinhas, mais... Parte delas vão morrer, tá? E aí, então, o lodo vai ser mais estabilizado, vai ter uma menor biodegradabilidade, tá? Como está aerando por mais tempo, o consumo de energia vai ser maior, tá? Então, a gente tem essa outra configuração. Ela não é um sistema ali que é muito utilizado, né? A gente prefere utilizar o sistema convencional por tempos menores. Só que a principal vantagem desse sistema, para quem resolve adotar, é justamente formar um lodo que precisa de um tratamento, digamos, um pouco mais fácil, tá? Tem a vantagem dessa questão do lodo, um lodo ali com menor biodegradabilidade, mas tem o problema maior, que vai ser maior a eração, tá? Eles podem ter variadas configurações. Pode ser o formato prismático, né? Se a gente observar aqui, é um prisma, né? Então, tem um prisma aqui, um tanque na forma de prisma. Porém, existe uma outra configuração que é chamada carrossel, tá? Então, constrói-se aqui um tanque como esse daqui. As bordas são aqui em formatos curvos. E aí, no meio do caminho, você constrói ali uma divisória, né? Você constrói ali um anteparo, né? Uma parede, qualquer coisa. E o esgoto, ele fica circulando. Esse sistema é chamado de carrossel, né? Porque ele fica dando voltas ali, né? Voltas infinitas. É aerado, né? Em parte do sistema. Então, vai e volta, vai e volta. Ele também é conhecido como sistema de valo de oxidação. E algumas indústrias utilizam. Inclusive, a unidade aqui da BRF, de Rio Verde, né? Há tempos atrás, utilizava esse sistema. Hoje, eles fizeram algumas modificações. Mas, até pouco tempo, era um sistema como esse. Mostrando esse sistema de valo de oxidação, é mais ou menos isso. Ou o esgoto entra, chega lá no carrossel, né? E vai dando volta, vai dando volta, vai dando volta. Em alguns pontos, né? Desse carrossel, tem essa era ação. Em outros pontos, não tem, né? Mas aí, de qualquer forma, tem essa introdução de oxigênio. Ele vai para o decantador. Parte do lodo, né? Vai ser coletado e destinado a tratamento. Parte do lodo volta. Porque ele é um sistema de lodos ativados. Normal. Que independe, né? Pode ser a eração prolongada. Convencional, tudo vai precisar da recirculação da biomassa. E o efluente tratado, clarificado, vai sair. Tá bom? Tem-se a operação mais simples, né? Porque como a aeração é mais longa, né? Os mecanismos ali de aeração, né? Os aeradores ali vão ser menos complexos. Então, se a gente for comparar aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui. Aqui tem uns pequenos aeradores. Então, é uma aeração mais alongada que vai precisar de uma potência de aeração menor. Se os aeradores são mais simples, então a operação logo vai ser mais simples, tá? Só que, por outro lado, demanda maior área, tá? Demanda maior área. Porque como a aeração, ela é menor, né? Ela é menor por intervalo de tempo. Então, vai precisar de maior área, tá? Só que ela é menor por intervalo de tempo. Mas vai ter um tempo muito longo. Se você for somar todo o custo, então vai ter um custo de energia elétrica maior, tá? Pois bem, ele é mais eficiente na remoção de matéria orgânica do que o sistema convencional, tá? Então, a aeração prolongada é mais eficiente para remover matéria orgânica do que o sistema convencional. Mas tem os empecilhos, né? Ela exige uma maior área, vai gastar mais energia elétrica, dado o grande tempo que vai ser feito nessa aeração, tá bom? E a gente chega aqui no último sistema de lodos ativados, a última tipologia, que é o sistema por batelada, tá? Esse por batelada, os dois primeiros, o que acontece aqui, pessoal? Se vocês observarem aqui, o esgoto está entrando no tanque, passando para o decantador, saindo. Isso ocorre o tempo todo, vai, entra e sai, entra e sai. Aeração prolongada e convencional. Aqui no batelada, não. Em batelada, ele é diferente. Vai ser por etapas, tá? Então, no mesmo reator, no mesmo reator, no mesmo tanque, vamos dizer assim, vai ocorrer variadas etapas, tá? E aí, então, enche, primeira etapa. Vai lá, pega o tanque, enche, tá? Segunda etapa. Aera, introduz oxigênio, né? De alguma forma. Terceira etapa. Vai esperar para sedimentar. Quarta etapa, você tira, né? Você tira o material que está tratado, né? O esgoto que ficou tratado, manda para a próxima etapa ou para o corpo hídrico. E aí, o fundo vai ter muito micro-organismo. E aí, ele reinicia o processo novamente. Os micro-organismos estarão lá. Não precisa de fazer a recirculação, porque tudo acontece uma etapa posterior à outra no mesmo tanque, tá? Então, não há recirculação do lodo, tá? É uma característica principal. Forma-se o ciclo que enche de esgoto. Tem lá substrato, né? Matéria orgânica. Depois, você aera com aeradores mecanizados, né? E aí, você vai começar a degradar a matéria orgânica. Depois que essa matéria orgânica foi biodegradada, você dá um tempo para sedimentar. Os flocos biológicos, o lodo ativado, vai para o fundo. O esgoto clarificado fica lá em cima. Esse esgoto vai ser lançado em algum local. E aí, o material do fundo é só basicamente lodo. Ele vai receber logo nova carga e volta para a etapa inicial. Então, o ciclo, né? Que se chama ciclo de lodo ativados em batelada, tá? Eu já tive a oportunidade de conhecer um sistema como esse, né? Lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Essa é a Tiara Sá. Então, vocês podem observar aqui, ó. Que tem um tanque, dois, três, quatro, cinco, seis. Eram seis tanques, né? Ali um do lado do outro. E cada um deles funcionava em uma etapa. Vocês podem perceber que esses dois primeiros aqui, ó. Que eu estou mostrando aqui. Eles estão na etapa de sedimentação. Então, esse tanque um e tanque dois estavam na etapa de sedimentação. Enquanto que esses outros três tanques estavam na etapa de aeração. Então, cada um desses tanques fica em uma etapa. Eles vão funcionar. O esgoto vai encher um tanque desse. Vai aerar esse mesmo tanque. Depois vai parar e sedimentar. Depois que sedimentar, você tira o esgoto clarificado, tratado. E deixa parte do lodo lá no fundo e enche novamente. Então, eles funcionam de maneira independente. Cada tanque desse aqui funciona de maneira independente. E fazem todas as etapas do ciclo. Tá bom? Aqui, pessoal, nós temos parâmetros de projeto. Em termos de tempo de detenção hidráulica. Que é o tempo que o esgoto fica lá no tanque de aeração. Nós temos a idade do lodo. Que é o tempo que o lodo também, os micro-organismos ficam. Dentro do reator biológico. No tanque de aeração também. Nós temos aqui a concentração de sólidos no tanque de aeração. Sólidos suspensos voláteis. Que nada mais é do que concentração de micro-organismos. Nós temos o fator de carga. Fator de recirculação. O quanto de lodo recircula. Nós temos aqui a necessidade de oxigênio. E a densidade de potência. Comparando o sistema convencional com a aeração prolongada. Eu não coloquei aqui também os dados do sistema de bateladas. Porque não dá exatamente para a gente fazer nem sempre essas mesmas comparações. E até porque também o sistema por batelada não é muito utilizado. Os principais são convencional ou aeração prolongada. Ou um ou outro. Batelada é muito raro. Mas se vocês consultarem na literatura. Vocês vão encontrar alguns desses parâmetros aqui também. Para vocês fazerem comparação. Fazendo uma comparação rápida. Um resumo. Convencional. Tem um TDAH menor. Então o esgoto fica em tratamento de forma mais rápida no convencional. Do que na aeração prolongada. O tempo de idade do lodo é de igual forma. Fica no convencional por menos tempo do que na aeração prolongada. Quando a gente compara a biomassa. A concentração de biomassa no tanto de aeração dos dois. A gente vê que o convencional tem menor concentração. Do que a aeração prolongada também. Fator de carga. Como a gente já falou. O convencional a gente dá muita matéria orgânica para os micro-organismos. Vão ficar todos fortinhos. Gordinhos. Enquanto que a aeração prolongada. Não. A gente deixa esses micro-organismos passarem fome. E começarem a se autoconsumir. Com isso o lodo vai ficar ali. Digamos. Mais estabilizado. Fator de recirculação. Quantos por cento de lodo. De lodo vai recircular para o tanque de aeração. Em relação a vazão. A gente vai. Tem um fator de recirculação. Vai recircular menos no convencional. No aeração prolongada vai ter muito mais recirculação. A gente vai fazer um exercício ali. E vocês vão entender o que é esse valor de recirculação. Necessidade de oxigênio e densidade de aeração. É basicamente a mesma. Para os dois a gente insere mais ou menos os mesmos requisitos de oxigênio. Quilos de oxigênio por quilos de TBO. Porque a degradação da matéria orgânica não muda de um sistema para outro. O que muda é a quantidade de oxigênio que a gente fornece. A gente fornece mais ou menos oxigênio. Mais ou menos alimentos para os micro-organismos. Isso sim muda. Agora aquela fórmula. Matéria orgânica, oxigênio e consumo dessa matéria orgânica. É o mesmo processo para ambos. Tá bom? Vamos fazer um exercício de lodos ativados convencionais. Que é o que mais se utiliza. Como eu falei para vocês. Vamos lá. Esse dado aqui nos diz que a gente tem o decantador primário. Depois tem o decantador secundário. E o dimensionamento desses decantadores. Vocês podem conferir na aula sobre decantador primário. Barra teoria da sedimentação. Então tanto o decantador primário. Como o decantador secundário. Que fazem parte do sistema de lodos ativados convencionais. A gente então vai. Peço a vocês consultarem a aula de decantador primário e secundário. Tá bom? Aqui a gente vai dimensionar o que? Somente o tanque de aeração. Lá onde está introduzindo oxigênio para os micro-organismos. A vazão de entrada ali no tanque de aeração vai ser de 1.319 metros quadrados por dia. A carga orgânica. Carga orgânica, lembrando. É concentração de matéria orgânica. DBO. Vezes vazão. Então se eu pego a vazão e multiplico pela concentração. A gente tem a carga orgânica. Mas eu já dei o valor aqui direto para vocês. 277,63 kg de DBO por dia. A fórmula do decantador. Desculpe. Do tanque de aeração. É dada por isso aqui. Do volume. O volume do tanque de aeração é a carga orgânica. Dividido pelo fator F. Que é aquela relação. Quanto de alimento que você dá para as bactérias suas. Em relação a concentração. A quantidade de bactéria que tem. Dividido. Por XV. Que é a concentração de biomassa. Que é a mesma coisa de SSV. Só de suspensos voláteis. Então. O volume do reator. Do tanque biológico de aeração. Vai ser dado por essa expressão. A gente utiliza ali geralmente uma profundidade. Que vai de 3 a 5 metros. Depende do tamanho dos aeradores que se tem no mercado. E aí a gente vai fazer esse exercício aqui agora. Requerimento de oxigênio. Quanto de oxigênio a gente deve introduzir. No tanque de aeração. A gente coloca muita aeração. A gente coloca pouca aeração. Então a gente vai medir isso por essa forma aqui. Requerimento de oxigênio é igual o que? Carga orgânica vezes a necessidade de oxigênio. Para degradar tantos quilos de DBO. Eu preciso de quanto de oxigênio? A gente vai ter essa informação um pouquinho mais à frente. Então já guarda essa fórmula aqui também. E logo a potência do aerador vai ser o que? A necessidade de oxigênio. Que é aquilo que está ali em cima. Dividido pelo CP. Que é a capacidade de projeto. Que é o quanto de oxigênio. Cada aerador consegue introduzir ali no sistema baseado na sua potência. Então nós vamos chegar também a esse valor aqui. Calcular a potência do sistema de aeração. Qual que é a potência que eu preciso? Eu preciso de um aerador de 10 cavalos? De 5 cavalos? De 20? Um é apenas. O recomendado pela literatura científica é que se você vai tratar a vazão acima de 100 litros por segundo. Você adota no mínimo 3 aerador superficial. Se a vazão é menor, você vai adotar 2. A gente no caso aqui vai adotar 2. E a vazão de recirculação do lodo. Que é o QR. A vazão de recirculação vai ser igual ao que? O fator de recirculação. Quantos por cento recircula? Se a gente observar a tabelinha lá, a aeração convencional vai recircular de 0,5 a 0,75. E a aeração prolongada de 0,75 a 1,5. No caso, a gente está fazendo lodos convencionais. Então o R aqui vai ser até 0,5 a 0,75. Vezes a vazão afluente. Então é o que está entrando de vazão aqui afluente no reator. Vezes o porcentual que recircula. Como eu já adiantei para vocês, a gente vai utilizar 70%. Então o R vai ser 0,7. O que representa que o lodo aqui vai ser 0,3. Ou seja, 30% do lodo vai ser destinado ao tratamento. E 70% volta para o reator para continuar o processo. E aí o dimensionamento do decantador secundário. Embora a gente não vá trabalhar aqui nesse exercício. Ele é dimensionado de acordo com a concentração de sólidos suspensos voláteis. Se o meu lodo ativo no tanque de aração tem menos de 3.000 mg por litro de sólidos suspensos voláteis, aí a taxa de aplicação superficial, o TAS, lá do decantador secundário, que vocês podem ver lá na outra aula, a gente vai usar um TAS de aproximadamente 36 m³ por quadradinho. Se a concentração de sólidos suspensos voláteis for de 3.000 a 4.500, a gente reduz o TAS. Se a concentração de sólidos for mais alta ainda, 4.500 para cima, a gente então reduz mais ainda para inferior a 16 m³ por quadradinho. Então esse TAS aqui é fundamental para que se faça o dimensionamento do decantador. Que o TAS é taxa de aplicação superficial. Por meio do TAS, adotando valores aqui, um desses três, a gente então pode dimensionar baseado na vazão. A gente vai saber qual é a área do decantador. E aí depois busca as outras dimensões, a gente acha o diâmetro do decantador, a gente acha a profundidade. Então lá na aula de decantador vocês podem ver isso. Aqui então, apresentei a fórmula a vocês, vamos aos cálculos. A gente, vamos pensar da seguinte forma. Então a matéria orgânica, a carga orgânica foi 277,63. Lá do exercício, a gente joga aqui no CO. O F é um valor ali intermediário, que ele vai lá de 0,5. A gente vai lá de 0,5. Desculpe, de 0,3 a 0,8. A gente vai adotar um valor intermediário. Então esse valor aqui de F, ele é adotado. A gente não tem como calcular ele de maneira imediata. A gente então vai adotar. Fala, olha, eu quero fornecer então para os micro-organismos, eu vou fornecer para os micro-organismos, 0,5 quilos de DBO, para cada quilo de micro-organismo. Então cada quilo de micro-organismo vai receber 0,5 quilos de DBO. Então esse vai ser o quanto de alimento que eu estou dando para os micro-organismos. Então é algo que eu considero, que eu adoto. E aí o meu decantador, desculpe, o meu tanque de aeração vai funcionar baseado nessa condição aqui de projeto. Então o F, 0,5. E o X, V? Esse X, V é a concentração de micro-organismo. Então para cada mil litros de esgoto, eu vou ter ali 2 quilos de lodo ativo. Então essa concentração é o que eu desejo obter ali no meu reator. Então eu venho aqui o X, V, que é só de suspensos voláteis também, jogo aqui. Então faço todo esse cálculo e chego a um volume do tanque de aeração de 277,63 metros cúbicos. Confiram aí se meu cálculo está correto também. Segundo passo, chegar às demais dimensões. Altura vai ser em função do aerador. Vocês vão consultar o fabricante e falar, olha, eu quero tratar aqui esgoto sanitário, esgoto industrial. E aí eu preciso no sistema de aeração. Vai ser a aeração superficial. Vocês têm aí aeradores que atingem quantos metros? Aí ele vai falar, olha, tem aerador de 4 metros, 5 metros, 6 metros, tá? Nesse exemplo aqui a gente vai adotar a profundidade ali, né, que os aeradores atingem de 4 metros. Então se eu dividir o volume pela profundidade, eu tenho a área, tá? E aí com a área eu consigo obter comprimento e largura sabendo qual vai ser a relação. Esses tanques de aeração geralmente tem, quando eles são prismáticos, eles têm relação comprimento-largura entre 2 e 4. Então podem adotar o valor intermediário de 3. Então comprimento barra largura igual a 3, tá? Então a gente tem o volume, tem a altura, acha a área. Com a área e a relação comprimento-largura, a gente então acha o comprimento e largura desse nosso sistema. Então a gente vai ter a profundidade de 4 metros, vai ter a largura de 4,8 e vai ter o comprimento de 14,4 metros, desde que a minha relação entre comprimento barra largura for entre 2 e 4, tá? No caso aqui, 3. Bom, eu não fiz os cálculos aqui de forma detalhada, mas são cálculos bastante simples, que a gente já fez diversas vezes nas outras aulas, tá? Só vocês colocam na área é igual a quê? Comprimento vezes largura. Segunda equação, comprimento dividido pela largura é igual a 3. Coloca uma equação dentro da outra, né? E aí vocês vão obter esses valores aqui próximos ao que eu obtive. Confiram aí se o cálculo está correto, tá? Posteriormente, terceiro passo, a gente tem que conferir o tempo de detenção hidráulica. A gente passou várias vezes essa fórmula do TDAH. TDAH o quê? É o volume pela vazão. Quanto que é o volume? 277,63. Quanto que é a vazão? Estava lá em cima, né? 1.300 e não sei das quantas. E aí, então, o volume pela vazão, a gente transforma tudo em dias. TDAH de 5 dias. Está dentro do padrão? A gente olha na tabelinha lá em cima. O TDAH, sim, está dentro do padrão. Está entre 4 e 8 horas. O nosso deu 5, então, TDAH ok. Só importante conferir aqui, pessoal, né? Aqui, na verdade, está TDAH de 5 dias, né? Mas o adequado é 5 horas, tá? Então, confiram aí novamente, né? Se deu 5 e se foram 5 horas, né? Eu tinha colocado lá 5 dias, mas na verdade foram 5 horas, tá? O próximo passo, né? O sistema, calcular o sistema de aeração, tá? O requerimento de oxigênio vai ser dado por isso daqui, ó. A carga orgânica, tá? A carga orgânica, que é 277,63 vezes a necessidade de oxigênio. Quanto que é a necessidade de oxigênio? A gente adota ali determinados valores baseados na literatura, né? A literatura nos diz que para cada quilo de DBO, né? Por processos aeróbicos, se gasta mais ou menos 2 quilos de oxigênio. Então, é uma relação 2 para 1. Para degradar aquela matéria orgânica, gasta-se 2 quilos de oxigênio. Claro que esse valor, ele muda um pouquinho para cima ou para baixo, dependendo do tipo de matéria orgânica. Se for uma DBO facilmente degradada, né? Esse valor vai ficar, vai ser um determinado, a necessidade de oxigênio vai ser um determinado valor. Se for uma DBO mais difícil de ser degradada, vai ser outro valor, obviamente. Então, dependendo da natureza da matéria orgânica, a necessidade de oxigênio vai ser modificada, tá? Mas para parâmetros aqui de projeto, a gente adota próximo a 2. Então, a gente multiplica o 2 vezes 277,63. A gente chega, então, que a gente precisa introduzir diariamente 555,26 quilos de oxigênio, tá? Então, para que ocorra a degradação daquela DBO que a gente espera, a gente precisa introduzir 555 quilos de oxigênio. Como que a gente faz isso? Aeradores superficiais ou difusos lá do fundo, né? E aí, a gente precisa, todos esses aeradores têm uma determinada potência. A fórmula da potência vai ser dada pela expressão que aqui está errada. Aqui, na verdade, está a potência o quê? É necessidade de oxigênio. Mas, na verdade, não é necessidade, é requerimento de oxigênio. Eu vou mudar aqui agora e vou editar o vídeo e vai aparecer a nova equação aqui para vocês agora. Pois bem, pessoal, aqui está, né? Feito a mágica. Peço desculpa a vocês por ter colocado a fórmula, depois vocês voltem aqui atrás, tá? Lá atrás, exatamente aqui. A potência vai ser o quê? Vai ser o requerimento de oxigênio pelo CP, tá? Então, modifiquem ali esse erro meu, peço desculpas, tá? Mas aqui na fórmula aqui agora está correto, tá? A potência do aerador, dos aeradores, né? Do sistema de aeração como um todo vai ser o requerimento de oxigênio, que é o resultado que estava lá em cima, né? Quantos quilos de oxigênio eu preciso introduzir diariamente para degradar aquela matéria orgânica, aquela DBO? 555, né? Vírgula 26 quilos por dia. Então, eu coloquei 555,26 dividido pelo CP. CP é baseado no equipamento, tá? Eu vou lá, novamente, ligar para o fabricante e falar, olha, quanto que é o CP aí do seu sistema de aeração, né? Ou seja, o quanto de oxigênio ele introduz por cada cavalo vapor por dia. Ele vai falar, olha, o CP aqui vai ser 40. Então, vocês vão lá, né, pretendendo já comprar aquele aerador, eu coloco lá 40, tá? Se ele falar, não, é 30, tá? Ele consegue introduzir 40 quilos de oxigênio por cada cavalo. Então, divide, né, o 555 por 40, nós chegamos, então, à necessidade, né, a potência para que ocorra a aeração, né, que a gente deseja, aproximadamente 14 cavalos vapor. Então, a gente divide ali em dois aeradores, coloca um 77, ou coloca 555, né, se for, coloca dividir em três. Então, a gente tem várias opções. O que importa, o que interessa é, a gente tem que atingir essa determinada potência, porque essa potência aqui vai introduzir, né, a cada cavalo vapor 40 quilos de oxigênio. E a gente precisa, não de 40 quilos, mas a gente precisa de 555, por isso que vai ser toda aquela potência, né, no mínimo, 14 cavalos vapor de potência para atingir a aeração que a gente planeja, tá? Sem aquela aeração, a gente não consegue manter esses parâmetros, tá? Então, baseado em toda aquela aeração, a gente vai atingir, né, mais ou menos a esse, e, obviamente, nos volumes, né, no volume do tanto de aeração, a gente vai atingir esses parâmetros aqui, ó. Essa carga orgânica vai ter, vai ser removida praticamente ali a 90%, 80% menos, né, a concentração de micro-organismos, que é o XV, vai ser aproximadamente 2 quilos por metro cúbico, o fator de carga vai ser de 0,5, então toda essa configuração que a gente pensou aqui vai ser, vai ser, nós vamos obter por meio desse projeto. Último e quinto passo vai ser a vazão de recirculação, ela é bem tranquila, tá? Que é a vazão de recirculação, é a vazão de entrada, que é 1.319 vezes o fator de recirculação, a gente adotou, então, 0,7, ou seja, 70% do lodo volta, 30% vai para o tratamento, tá? E aí o TAS, né, do decantador, a gente, como a concentração, né, de micro-organismos é de 2 quilos por metro cúbico, a gente então vê aqui, ó, 2 quilos por metro cúbico vai dar um valor aqui, né, próximo ali a 36. Então o TAS que a gente vai utilizar tem que ser abaixo de 36, a gente pode adotar o 30, por exemplo, né, mas o mais adequado seria fazer um teste de coluna, igual vocês podem ver lá no vídeo, né, sobre decantador primário, tá? Lá fala sobre o que é o teste de coluna, tá ok? A gente não vai dimensionar o decantador secundário aqui, mas em resumo, é tudo isso daqui, ó, 1.319 metros cúbicos por dia entrando, vai pelo sistema de tanque de eração, tem 4,8 metros de largura, 14,4 de comprimento, 4 de profundidade, 2 aeradores, cada um com 7 cavalos vapor de potência, né, se não tiver esses aeradores de 7 metros de cavalos, né, você pode colocar lá os de 8, 2 de 8, né, um de 10 e outro de 5, então pode fazer essas variações aí no projeto, tá? Mas é importante dar no mínimo 14 cavalos vapor, tá? Depois, o lodo, depois do tanque de eração, todo o efluente, né, com a biomassa vai para o decantador secundário, porque não tem jeito, né, não tem como você separar o esgoto tratado da biomassa. Quando ele chega no decantador, aí sim vai haver a separação, que é a clarificação. A biomassa, que é o lodo, vai para o fundo, parte desse lodo, ele vai recircular, né, na vazão aqui de 70% da entrada, então vai ser 923, vai ser recirculado para a entrada, e os outros 30%, 395,7, vai ser o que? Destinado ao tratamento, tá? E aí, o esgoto clarificado, né, sem o lodo biológico, sem os micro-organismos, sem as colônias, vai ser, então, destinado a um tratamento, é, tratamento não, um tratamento posterior, né, caso haja necessidade, ou mesmo lançado no corpo hídrico mais próximo, tá? Pois bem, essa é toda a configuração do sistema de lodos ativados convencionais. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns vídeos, tá, sobre o sistema de lodos ativados, tá? Acompanha aí, a gente vai comentando e logo a gente volta para dar prosseguimento na aula, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, né, de um tanque de aeração, né, Não tem muita graça, para falar a verdade, né, vocês percebam ali, é um tanque, né, no formato prismático, né, a base dele ali é um retângulo, e aí ocorre a aeração. Vocês podem observar aqui, né, que os aeradores, eles não são superficiais, eles são submersos, né, tem a apresentadora ali, né, e tá mostrando o sistema de aeração. Então, tem o tanque 1, tanque 2, ambos estão aerando, né, Tem uma agitação, né, que veja que, um detalhe bem importante, pessoal, é a coloração, tá? A coloração indica muito sobre o processo de tratamento. No caso de lodos ativados, né, a gente vê que o processo de tratamento está funcionando bem quando ele tem essa coloração acinzentada para amarronzada, tá? Quando ela está aqui, nessa coloração mais amarronzada, mostra que os lodos, né, os micro-organismos, os flocos biológicos estão formando muito bem. Essa coloração aqui tem a ver com aquelas bactérias filamentosas que a gente falou lá no início da aula, tá? Então, todo o lodo ativado que tiver com essa coloração aqui, bonitinha, né, amarronzada, vocês vão ver que estão funcionando. Então, pessoal, todo o lodo ativado que tiver essa coloração aqui, é, amarronzada, tá, ok, tá funcionando bem, tá? Enquanto a partida, por exemplo, se eu tiver uma coloração ali, né, mais escura, né, ou uma coloração ali, é, bem translúcida, né, transparente também, a gente vê que o sistema não vai ter uma eficiência considerável, né, Se a gente for fazer a comparação com outras unidades de tratamento, a Lagoa Nairobia, né, ela não pode ter a coloração verde, né, ela tem que ser mais uma coloração mais acinzentada também, né, se for uma coloração verde, tem que ser um sistema, por exemplo, de algas, que tem a presença de algas, né, como as lagoas facultativas. Então, a própria coloração dá uma indicativa, né, de como que é o sistema de tratamento. Mas voltando aqui pro vídeo, né, veja ali, ó, que a coloração desse sistema de tratamento, ele é, né, amarronsado, então mostra que tá funcionando bem, tá formando muitos flocos biológicos, muitas lagôs, muitas bactérias filamentosas, tá? E aí, se você tiver essa oportunidade, que não tem como, né, pra sentir o cheiro. O cheiro não é desagradável, até legal, tá? É um cheiro específico do sistema de lodos ativados. Vocês podem observar até aqui no cantinho, ó, essa unidade aqui que tá se mostrando aqui no cantinho são os decantadores. Daqui, né, o esgoto, é, toda essa água residuária vai pro decantador. Do decantador, a biomassa, né, que foi pro fundo do decantador volta pro tanque e o esgoto clarificado, a fração líquida, né, vai ser direcionada a uma posterior unidade de tratamento, tá bom? Então, vamos voltar pra aula, né, basicamente isso, não tem muita graça no sistema de lodos ativados, é dessa forma mesmo, tá bom? Só antes de voltar pra aula, pessoal, eu encontrei aqui um vídeo, ele mostra o decantador, né, aquele mesmo decantador que eu falei pra vocês, né, naquela figura lá, ó, tá aqui, sistema de decantação. Então, veja, ó, esse aqui é o efluente clarificado, então veja que ele tem uma clarificação, né, uma remoção de sólidos bastante considerável. Aqui a mesma moça que tá, né, me explicando ali os parâmetros, tem vários vídeos na internet que vocês podem conferir, né, mas só voltando ali um pouquinho, né, bastante interessante. Aqui é o processo de decantação, sólidos, a biomassa, o lodo foi lá pro fundo. Aqui em cima só tem o efluente clarificado. Esse efluente depois daqui vai ser lançado num rio, possivelmente, tá? E o lodo lá do fundo volta pro decantador, desculpa, pro tanque de aeração, tá bom? Então a gente agora sim vai voltar pra aula, até lá. Pois bem, pessoal, então finalizada essa primeira parte, né, de remoção de matéria orgânica, né, em sistema de lodos ativados, a gente deve ressaltar, lodos ativados também funcionam pra remover nitrogênio. Então o lodo ativado tem uma grande vantagem que é isso, remove matéria orgânica, mas também remove nitrogênio. Os princípios de remoção de nitrogênio é misturar condição aeróbia, que no lodo ativado tem muito, né, no tanque, e depois condição anóxica, né, onde não tem mais oxigênio, a gente vai ter o nitrato, tá, como aceptor de elétrons. Primeiro, na condição aeróbia, acontece a nitrificação, em que o nitrogênio na forma de amônia, na presença de oxigênio, se transforma em nitrato, por bactérias quimiototróficas, tá? Então a amônia vira nitrato, nitrificação, condições de oxigênio. Depois eu pego, né, esse nitrato, e o que eu faço? Desnitrifico. O nitrato se transforma em nitrogênio gasoso, tá? Só que aí você tem que ter uma presença de matéria orgânica. Esse é o ponto chave. São bactérias quimioterotróficas nesse caso, tá? Então é uma mistura, né, de condição aeróbia, em primeiro momento, em que a amônia vira nitrato, na presença de oxigênio, é a nitrificação. Então, pego esse nitrato e mando pra um tanque, outro tanque, né, que tem uma condição anóxica, e aí esse nitrato, se nesse tanque tem que ter matéria orgânica, transforma-se então em nitrogênio gasoso. Então perceba aqui, amônia, nitrato, presença de oxigênio. Nitrato, nitrogênio gasoso, presença de matéria orgânica. Pegando essas relações aqui, a gente consegue remover nitrogênio, porque a amônia se transforma em N2 gasoso que vai pra atmosfera, tá? Aqui a gente tem aquele famoso ciclo do nitrogênio, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu só quero que vocês fiquem atentos, né, sobre as formas de nitrogênio. A gente também tem um vídeo, né, de qualidade da água, de formas de DBO, de nitrogênio, que nós explicamos um pouco mais de detalhes, né, do que é o nitrogênio orgânico, a nitrogênio é a forma de amônia, nitrito, nitrato e seus ciclos, tá? A gente vai aplicar isso ao tratamento de esgoto. De que forma, tá? A gente pensa, né, nessas configurações aqui. Como a gente vai nitrificar, né? Nitrifica introduzindo oxigênio. Então, a gente constrói ali vários tanques, né, um em seguida do outro, ou então um tanque tudo junto, só que ele é bem comprido, tá? E aí, nesse tanque a gente vai ter uma camada, parte dele nós vamos aerar, tá? Então, o esgoto, ele vai entrar, passar pela condição anóxica. Quando ele passa pela condição anóxica, a priori não vai acontecer nada. Mas saiu da condição anóxica, vai entrar no sistema aeróbio, tá? Nessa parte verdinha aqui, que é o ambiente aeróbio, vai acontecer o quê? O esgoto que tem amônia, pegou o ambiente aeróbio, transforma, então, a amônia em nitrato. Então, por meio da aeração de um ambiente aeróbio do lodos ativados, a gente tem, então, a transformação de amônia em nitrato. O que a gente faz? A gente pega esse esgoto e recircula, pega ele lá no final do tanque de aeração e manda lá pra dentro. Esse esgoto tem o quê? Tem amônia ou tem nitrato? Em teoria, tem baixos níveis de amônia, mas altos níveis de nitrato, porque a amônia se transformou em nitrato por meio das bactérias, né, que fazem a nitrificação. E aí, então, a gente pega o efluente, né, o esgoto, recircula lá pra entrada. Esse esgoto, ele vai entrar num ambiente anóxico, não vai ter mais oxigênio, tá? Então, esse esgoto, ele é rico em quê? Em matéria orgânica que está entrando, tá? Então, tem matéria orgânica que está entrando aqui, então, tem a fonte de matéria orgânica e tem o esgoto recirculado, que ele é rico em nitrato. Então, vai ter o nitrato da recirculação e vai ter a matéria orgânica do esgoto que está entrando. Então, nitrato, a gente vai observando aqui. Nitrato, na presença de matéria orgânica e das bactérias específicas, lá a gente tem, então, a desnutrificação. Então, observem, pessoal, que ocorre, né, por meio desse processo aqui de lodos ativados, né, por meio da pré-desnutrificação. Um ambiente anóxico seguido de um ambiente aeróbio com recirculação do esgoto, tá? E aí, nós formamos aquilo que é ideal. Nitrifica e depois desnutrifica. Presença de oxigênio e depois presença apenas de nitrato em matéria orgânica. Então, há um processo aqui que vai remover altas concentrações, lá próximo a 90, às vezes, até mais 90% de remoção de nitrogênio. Uma outra opção é a gente montar essa configuração. O esgoto, ele vai entrar numa extremidade do tanque, ele cria-se um ambiente aeróbio, tá? Então, o quê? Nesse ambiente aeróbio vai nitrificar. Logo em seguida, ele desnutrifica, tá? Então, a amônia se transformou em nitrato, o nitrato vai se transformar em nitrogênio na atmosfera que vai e vai volatilizar aqui no tanque anóxico, tá? E depois cria-se um ambiente aeróbio para degradar o restante de matéria orgânica que, porventura, ficou aqui, de suspenso. Então, perceba que não há recirculação de esgoto, tá? Recircula lodo. Sim, o lodo continua se circulando. Então, o lodo recircula de forma normal. Mas, perceba que nesse esquema de cima há recirculação de esgoto depois do sistema aeróbio. Aqui embaixo, não. Porque essas etapas sequenciais fazem a nitrificação e depois a desnutrificação. E aí, depois, acrescenta-se a aeração novamente para remover o excesso de matéria orgânica que tiver aqui, tá? Pois bem, e aí depois vai para o decantador. Nós temos mais outras duas condições aqui de projetos, né? Duas opções de remoção de nitrogênio. Um ambiente anóxico, aeróbio, anóxico, aeróbio, tá? Sendo que no final do primeiro aqui, no aeróbio, a gente tem a mesma configuração. No final do aeróbio, nitrifica. Volta lá para o início do anóxico para desnutrificar. Parte do esgoto recircula e parte do esgoto segue adiante, né? Passa por um ambiente anóxico em que vai desnutrificar o que foi nitrificado no ambiente aeróbio. E na última etapa, oxida a matéria orgânica novamente. É para remover a matéria orgânica, tá? Então perceba que sistemas de lodos ativados, eles são acoplados, são unificados no processo de remoção de matéria orgânica e remoção de nitrogênio tudo junto, tá? Mas claro, nem todo sistema de lodos ativados é dessa forma aqui, tá? Quando o seu objetivo é remover nitrogênio em conjunto com matéria orgânica, faz uma dessas quatro, esse ou esse, esse ou esse, tá? Faz alguma dessas quatro aqui. Esse último, por exemplo, é o sistema de batelada em que enche, aera, para de aerar, vira um ambiente anóxico, desnutrifica. Então ocorre a nitrificação aeróbia e desnutrificação anóxica. Tá? Aqui já remove o quê? Nitrogênio. Então depois tem a sedimentação, o esvaziamento. O sistema de bateladas também permite isso. Vejam que todos esses sistemas combinam. Remoção de matéria orgânica com remoção de nitrogênio, plenamente possível fazer tudo em conjunto, tá? Só que, observação, como eu já falei, nem sempre, nem todo sistema de lodos ativados remove nitrogênio, tá? Nem todo lodos ativado remove nitrogênio. É possível remover em conjunto, mas nem sempre acontece isso. Tá bom? Então, pessoal, finalizado os lodos ativados. A gente vai passar aqui só de maneira superficial, rápida, sobre as lagoas, tá? A gente já estudou sobre lagoas de estabilização, tem até um vídeo sobre isso, em que nós temos lagoas anaeróbias, lagoas facultativas, né? E hoje nós vamos falar de maneira rápida sobre as lagoas aeradas. Segue a mesma lógica. Por que vai ser de maneira rápida? Porque a lógica é basicamente a mesma. Introduzir oxigênio para fomentar o desenvolvimento de micro-organismos aeróbios. E aí a gente tem dois tipos de lagoas. As aeradas facultativas e as de mistura completa, tá? Veja aqui, ó, dois aeradores ali, ó. Você tem a lagoa lá normal e você manda os aeradores lá dentro e eles introduzem oxigênio na lagoa mesmo, tá? E aí, a lagoa aerada facultativa, ela tem geralmente essa configuração aqui, ó. Grade, caixa de areia, medidor de vazão e depois medidor de vazão você já manda logo a lagoa aerada facultativa. A gente já estudou sobre a lagoa facultativa. O que que acontece? Na superfície tem algas produzem oxigênio. Então, na lagoa aerada, desculpe, na lagoa facultativa convencional, o oxigênio é dado pelas algas. Aqui, não. Aqui o oxigênio é de forma mecanizada, tá? Então, tem um aerador ali que está introduzindo oxigênio. Tem muito pouco crescimento de algas. Por quê? Porque o tempo de retenção hidráulica que a gente vai ver aqui, ó, é pequeno, tá? O TDAH dessas lagoas é de 5 a 10 dias. Enquanto que no sistema de lagoas facultativas convencionais, o TDAH é de 30 a 40, né? Só voltar lá na aula que vocês vão lembrar. Bom, essa agitação das lagoas facultativas, elas são apenas para oxigenar. Então, tem uma eração superficial. O que que acontece? O esgoto entra, tem uma eração só na superfície. Então, nós temos uma superfície aeróbia, né? Vai ter cheio de micro-organismos aeróbios. E aí, parte dos sólidos, do lodo, né? De materiais ali sedimentáveis vão para o fundo, tá? Então, uma característica da lagoa aerada facultativa é que não tem nenhum sistema de decantação, não tem na lagoa aeróbia, é simplesmente a lagoa aerada facultativa. Ela, sozinha, tá? Essa lagoa aerada facultativa, então, o sólido vem, a eração na superfície vão para o fundo, tá? E aí, esse lodo lá do fundo fica lá por meses, até mais de anos, Às vezes, mais de cinco anos até fazer o processo de limpeza, tá bom? Então, nós temos uma eração só na superfície, tá? E aí, se a gente observar essa figurazinha aqui, os aeradores estão agindo só lá na superfície, os flocos biológicos, os micro-organismos, né? Que também não deixam de ser uma biomassa ativa, né? Só que não tem a mesma densidade do lodo ativado, porque o lodo ativado forma aqueles flocos bonitos, grandes e tal. Agora, aqui não, aqui a gente tem uma colônia de micro-organismos um pouco diferente, né? Não forma aqueles flocos tão grandes e bonitos como o dos lodos ativos. E aí, o que acontece? Formam-se alguns micro-organismos, flocos biológicos, lá no fundo. No fundo da lagoa, a condição é a anaeróbia, tá? Então, observando aqui, o solo e o sedimento no fundo, lagoa na aeróbia. Então, essa lagoa erada facultativa, no fundo, é a condição anaeróbia, onde o lodo que está lá vai sendo digerido e na superfície a gente tem apenas os micro-organismos aeróbios, os aeróbios facultativos, né? Mas solo na superfície, tá bom? Pois bem, uma das vantagens dessa lagoa, quando a gente compara com a facultativa convencional, a gente tem uma menor área, porque a transferência de oxigênio via agitação mecânica é maior do que aquela fornecida pelas algas, tá? Parâmetro de projeto, né? Eu falei pra vocês, olha, aqui, como tá agitando, né? Tá introduzindo oxigênio de maneira artificial, o tempo de retenção hidráulica ou o tempo de detenção hidráulica é de 5 a 10 dias, tá? Então, o tempo é muito curto. Então, não dá pra crescer muitas algas, né? O esgoto fica ali por bem menos tempo do que ficaria numa lagoa facultativa. Essas lagoas são mais profundas, né? Vai depender também dos aeradores. Você vai ligar lá, né? Na empresa que fornece os aeradores e varia de 2,5 metros até 4. Relação comprimento largura entre as lagoas sempre maior do que 2, né? É recomendado lá que seja 3, 4 pra mais. E a densidade de potência vocês vão observar aqui que é inferior à lagoa de mistura completa que eu vou mostrar mais à frente, tá? Ou seja, os aeradores são, digamos, mais preguiçosos, né? Eles aeram ali em uma potência menor. Então, de 0,75 a 1,5 guardem esses valores aí que a gente vai comparar com a de mistura completa. Como o próprio nome fala, ela agita a torto e direito, tá? É uma agitação completa. O que difere, né? Principalmente, vocês podem observar essa figurazinha aqui, ó. Lá no fundo não há sedimentação, enquanto que na lagoa facultativa, sedimenta e a digestão é a anaeróbia. na lagoa aerada de mistura completa há uma aeração completa, por isso o nome, tá? É um ambiente totalmente aeróbio, superfície aeróbio, fundo aeróbio. Na outra, não. Superfície aeróbia, no fundo, anaeróbio. A agitação serve para duas coisas, para oxigenar, introduzir oxigênio, ar, e também para misturar, fazer o contato dos micro-organismos de cima com os de baixo, ter uma mistura completa. Só que tem uma diferença, necessita de decantação, como produz muito micro-organismo, a concentração de biomassa é maior, porque a aera mais, a gente então precisa de uma lagoa de decantação. Então a configuração vai ser grade, caixa de areia e dor de vazão, né? Sempre tem. A aera de forma completa na lagoa, lagoa de decantação logo em seguida. Essa lagoa de decantação ela tem a mesma função que o decantador secundário no sistema de lodos ativados, tá? Requer uma menor área, como está aerando mais, a área vai ser mais reduzida, tá? E aí tem, obviamente, a necessidade de mais energia, tá? Observando aqui os parâmetros de projeto, a gente vê logo que a densidade de potência é maior do que 3, enquanto que na outra era até 1,5, aqui é o dobro, tá? Ou seja, como tem mais aeração, uma agitação completa, temos então uma aeração maior e uma densidade de potência, né? Mais potência a introduzir. E aí tem-se um TDAH menor, né? Ou seja, como o sistema vai ser todo aeróbio, vai ser mais eficiente, então o tempo de retenção hidráulica vai ser menor, de 2 a 4 dias, profundidade basicamente a mesma, e a relação com comprimento-largura é sempre maior do que 1, né? É importante que seja 2, 3, né? Tem uma relação com comprimento-largura maior do que 1, Tá bom? Pois bem, finalizada essa parte de lagoas, pessoal, a gente vai para o último dos nossos exemplos, né? Que são os filtros biológicos aerados, tá? Mas se vocês quiserem mais detalhamento, né? Sobre as lagoas aeradas de mistura completa, verificar mais detalhes sobre elas, vantagens e desvantagens, vocês podem consultar, né? O livro lá da coletânea do Bom Sperle, né? Volume 3, são lagoas de estabilização. Lá no finalzinho, fala de lagoa aerada, de mistura completa, de aerada facultativa, né? E vocês conseguem ter mais detalhamento, tá? Mas de início, vocês precisam ser apresentados a essas unidades, né? Conhecer pelo menos seus princípios básicos de funcionamento. Última unidade, filtro biológico, tá? Então a gente tem aqui um filtro, esses filtros, eles podem ser anaeróbios, né? Igual a gente já falou lá na aula passada, mas eles podem ser também aerados, né? Eu posso introduzir oxigênio neles de duas formas, de forma natural, tá? Eu projeto ele lá para que introduza oxigênio de forma natural e a aeração pode ser artificial igual os aeradores, né? Só que como esses filtros, eles têm um meio suporte, né? Então é cheio de brita, não tem como eu colocar um aerador ali e tentar misturar o oxigênio no meio da brita, isso daí é impossível, né? Então o que a gente faz? A gente vai criar outros mecanismos que eu vou citar logo à frente. E aí então, aqui só para deixar claro para vocês, há um crescimento aderido. Tudo que a gente já falou, lagoas, lodos ativados, o crescimento é suspenso, os micro-organismos sobem, elas ficam lá nos reatores. Enquanto que aqui no filtro biológico não, né? A gente tem a brita, a areia e aí por cima a gente tem uma colônia de micro-organismo, tem a biomassa aderida, crescimento aderido aqui no meio da brita, do material suporte de forma geral. Tá bom? Então tem essa principal diferença, a biomassa aqui é aderida, ela é presa ao meio suporte, tá? Então o esgoto ele entra de cima para baixo ou de baixo para cima, vai passar pelo meio da brita aqui e entrar em contato com esses micro-organismos que estão aderidos, que a gente chama de biofilme, tá? A gente tem dois tipos de introdução de oxigênio, a aeração natural, o que que acontece? A gente pega um filtro desse, um filtro biológico, né? Que a gente chama ali de geralmente filtro biológico percolador, a gente introduz o esgoto de cima para baixo, então perceba que essas tubulações aqui na forma que foi projetada tá criando uma agitação. Quando agita, introduz oxigênio, então é algo positivo. Então se você propiciar uma agitação aqui na entrada do esgoto por meio do filtro já é algo bom porque você tá introduzindo oxigênio. Mas o ponto-chave acontece da seguinte forma, quando eu introduzo esse esgoto lá na forma superior e todo esse filtro ele tá cheio de partículas de ar, né? Então assim, dentro da brita aqui, ó, a gente não tem só esgoto, mas tem muitos buraquinhos, né? É um escoamento não saturado. Então quando você pega um e-mail que não está saturado com água, né? Ele tem vários vazios, né? Cheio de ar, o que que acontece? Na hora que o esgoto tá fluindo, esse esgoto entra em contato com o ar que tá preso lá em meio à brita e aí então ar em contato com o esgoto o ambiente aeróbio, tá? Então nesse processo aqui de escoamento de cima pra baixo descendente em fluxo não saturado ocorre o arraste de ar. Então daí se ocorre a formação de um ambiente aeróbio, né? Vai ter pouco oxigênio, com certeza. A quantidade de oxigênio aqui é muito pouca, tá? Mas já cria-se um ambiente aeróbio, né? Pra alguns micro-organismos, sistemas aeróbios são mais eficientes, tá? Projetar um filtro desse aqui pra tratar um esgoto depois de um tanque séptico é ótimo, tá? Muito, muito bom mesmo, tá? Quando a gente for falar de wetlands eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E aí nós temos a opção também de colocar um sistema de aeração artificial, tá? O que que é isso? Lá no fundo do filtro eu introduzo micro-bolhas, tá? Então aqui nesse exemplo tem a introdução de micro-bolhas eu coloco lá uma bombinha aqui no canto nessa bomba ali vai criando uma pressão, né? Tem uma torneira ali, né? Tem uma autobulação que tá conectada com a parte do fundo eu introduzo ali ar na forma de micro-bolhas, né? E aí vai ter contato ali com o meio o suporte, né? Toda a comunidade microbiológica, né? Do filtro biológico aerado, tá? Então são micro-bolhas inseridas no fundo o esgoto ele pode ser escoado de cima pra baixo ou de baixo pra cima e pode ser fluxo saturado ou não saturado só que quando você introduz essas micro-bolhas você tá gastando energia você precisa de muitos equipamentos eletromecânicos então recomendado mesmo é uma aeração natural por esse tipo de filtro aqui dentro vai ter parte dessas zonas aeradas, né? onde tem ar onde não tem ar vai ser zona anóxica ou anaeróbia mas o filtro de forma geral ele acaba sendo bastante eficiente e bastante vantajoso não adianta eu gastar muito dinheiro pra construir um filtro desse aí porque a operação acaba sendo bastante cara são mais utilizados pra tentamento de esgoto descentralizado pequenas residências pequenas unidades ali de de tratamento tá bom? Então pessoal a gente finaliza por aqui essa aula de hoje tá? uma hora e meia de aula e no próximo vídeo a gente vai falar de wetlands sistemas aeróbios barras anaeróbios eles tem uma vertente ali meio a meio tá? muito utilizada ali pós tratamento anaeróbio de tanque séptico tá? então a gente finaliza por aqui e até o próximo vídeo até lá tchau 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 tchau